E, gente, falamos sobre educação, vamos falar agora sobre saúde. O tema agora são as chamadas doenças psicossomáticas. Trata-se de quadros em que problemas psicológicos causam efeitos negativos também ao corpo, como a dor de cabeça, por exemplo. Nós procuramos uma especialista para entender melhor toda essa história e esse assunto que é muito importante. Acompanhe. Antes de subir ao palco, Renata sempre sente aquela ansiedade e um pouco de nervosismo. A cantora já sofreu bastante porque, muitas vezes, esse sentimento vinha acompanhado de dores físicas. Geralmente, antes de começar a cantar, até mesmo durante o show, eu sentia muitas, sinto inclusive ainda, muitas dores no estômago, dores de cabeça, tonturas. Com o passar do tempo, ela decidiu procurar apoio psicológico e percebeu o quanto o corpo e a mente estão relacionados. Quando eu percebi que estava ficando muito grave isso, eu busquei ajuda, busquei terapia. Inclusive, sou estudante de psicologia, né? Então, fica o recado para vocês, vocês que sentem isso. O importante é você buscar ajuda, buscar terapia, porque isso está me ajudando bastante nisso, a lidar com essas questões. Mãe de Renata, Edivânia também sentiu literalmente na pele o abalo emocional após uma perda familiar. Eu perdi um irmão com câncer de pele e depois disso me apareceu o vitíligo. E aí eu faço tratamento, eu tenho que fazer terapia. A doença pode surgir durante um evento traumático. Por isso, para evitar que isso aconteça novamente, Edivânia tenta evitar conflitos e estresses. Tenho que evitar os estresses. Quando eu vejo como eu acompanho, né, minha filha, e assim, às vezes, eu me seguro para não me estressar. Porque eu já sei que na outra semana já começam os pontinhos, aí é uma doença emocional, é dos nervos, não sei se é nervos, é da emoção mesmo. Os pequenos estresses na vida pessoal e profissional de Lucas também refletem no próprio corpo. Já em momentos de estresse, eu já senti meu corpo meio fraco, dores de cabeça, ficar meio pensativo, me isolar ou algo do tipo por essas questões. Todos esses casos se enquadram nas chamadas doenças psicossomáticas. É um adoecimento do corpo em detrimento de um adoecimento psíquico. Ou seja, quando a sua mente adoece, quando você passa por alguma situação difícil, de traumas, enfim, de algum adoecimento, e aí o seu corpo responde, através de quê? De algumas doenças. Um dos principais exemplos é a gastrite nervosa, que como o próprio nome sugere, afeta o estômago, mas é causada por problemas emocionais. Só que além dela, também existem outras doenças com essas mesmas características. Alguns sintomas, como taquicardia, dor de cabeça, insônia, eles são sintomas que o seu corpo está avisando que tem alguma coisa errada ali. Então, você não pode entender que é só uma doença física. Atualmente, a maior causa das doenças psicossomáticas, nós temos pesquisas mostrando, que é no ambiente de trabalho. O adoecimento no ambiente de trabalho causa esse efeito. A síndrome de burnout é um esgotamento dessas emoções que você cala, e aí o seu corpo, ele dá os sinais e merece atenção. Uma coisa é certa. Quando os sintomas aparecem, a melhor opção é buscar acompanhamento psicológico. A ajuda psicológica, ela é tanto preventiva quanto para pessoas que já são cometidas pela doença. Por exemplo, pessoas com fibromialgia, que já está instalado, que é aquela dor crônica nas articulações, o médico, ele já indica para a psicoterapia. Mas lembrando que é necessário buscar a medicina e a psicologia para que juntos possam ajudar no tratamento. Dica extremamente importante, gente. Veja só. Dica extremamente importante, gente.